Um pouco sobre a importância do nome da sua mãe para a academia. Para nós isso é muito importante porque a mamãe gostava muito, amava a academia. Então ela sempre lutou muito pela sede da academia. Então ela sempre dizia, ela gostava muito de uma frase do Rubem Alves que falava que a vida é feita de sonada, que nem sempre a pessoa sonada precisa ser focada inteira para poder ser bonita, ela tem a sua beleza mesmo que ela seja em mil sonatas. E ela gostava muito de falar isso, que a vida nossa é feita de mil sonatas, de momentos, de muito amor e de muita alegria. E eu vejo então que hoje o que a academia está fazendo para nós é justamente continuando esses acordes da mamãe, essa sonata da mamãe e esse sonho dela. é perpetuando o nome dela naquilo que ela tanto amava, que é a academia de Deus. Obrigada.